Fala galera, hoje nós vamos fazer aqui o unboxing do K10 da LG, o novo smartphone deles, que é um smartphone midi-end, vamos ver o que vem na caixa. Primeiro nós temos aqui o aparelho, e vem a parte mais legal que é quase uma pornografia geek, né galera, que é tirar esses adesivos. E já vem falando algumas configurações do produto, esse daqui é a versão 4G com TV digital. Prontinho, atrapamento, depois a gente vai fazer o review completo do produto, o botão padrão aqui da LG. Nós temos aqui, dentro da caixa também, carregador, que eles chamam de carregador de viagem, né? Carregador USB padrão, nós temos também o cabo USB. Ele vem também com fone de ouvido, normalmente as linhas top da LG são fones de ouvido bem legais. Esse daqui tem um acabamento interessante também, é diferente, uma bolinha aqui pra entender, desligar chamadas. E, olha só aqui, manual, que a gente não vai ler. Bateria, a bateria dele é de 2.200 mAh, ora, legal que a bateria é removível. E isso daqui é o adaptador para antena, então se você quiser assistir televisão ou ouvir rádio, você precisa dessa antena aqui conectada junto com o fone de ouvido. Isso daqui então foi o unboxing do LG K10, aguardem o review completo aqui no canal. Falou, tchau! Tchau, tchau!